Boa noite, senhoras, senhores, amigos, familiares e alunos. A CERTE, Secretaria do Emprego e Relações de Trabalho, e SENAC, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, tem o prazer de dar início a esta cerimônia. Cerimônia esta de conclusão dos cursos, Programa Estadual de Qualificação Profissional das Turmas, Informática, Manutenção, Técnicas em Vendas no Varejo e nas Empresas, Assistente em Administração de Empresas e Excelência no Atendimento. E para compor a mesa desta solenidade, chamo ao palco os nossos professores, Márcia Itzudo. Valdívia Oliveira, Romilda Ducarno, Irnaldo Paulino, Fernando Zito, Rosana Moreira, Damaris Pelti, e Rosi Martins, Para iniciarmos, convido a todos que em pé e respeitosamente acompanhem a execução do hino nacional. Márcia Itzudo. 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 Amém. 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 Amém.